Estamos de volta no último bloco do programa Terra Sul, um pouco de vento aqui, mas faz parte do ambiente externo, para trazer uma receita para vocês. A repórter Vitória Salomão foi até a colônia São Manuel, no interior aqui do município de Pelotas, acompanhar o preparo de uma receita de geleia de morango. Hoje a gente está aqui na colônia São Manuel, no município de Pelotas, e a receita é especial. Eu estou com a família real, com a Fernanda e com a Jennifer, que é princesa da segunda festa do morango de Pelotas, e a Fernanda, que é a mãe da princesa. Fernanda, como começou a relação da família com o morango? A gente quis mudar, pegar uma nova profissão, então a gente se interessou muito na cultura, e é o que a gente gosta mesmo, descobrimos que é o que nos dá prazer de trabalhar, é o morango. E antes de trabalhar com morango, vocês já trabalhavam com a produção rural, como era? Não, a gente trabalhava no Rio Grande, a gente era construtor civil, e aí mudamos radicalmente, para ser um ser agricultor. E como surgiu essa ideia, esse ímpeto? A gente estava pesquisando, na verdade, uma nova forma de rentabilidade, e aí então a gente descobriu o morango, e para nós foi muito bom. E vocês cultivam em solo, em estufa? Em estufa. Toda produção é em estufa, ela tem o aproveitamento da água, então é um sistema muito bom, de boa produtividade. E vocês participaram como produtores já na primeira festa do morango, e esse ano com a filha princesa, como está sendo a organização? Vem sendo diferente? Está sendo mais emocionante? Com certeza está sendo emocionante, né? Então, para nós está um processo bem agitado, vamos dizer, mas está sendo um prazer. E Jennifer, como está sendo para ti, né, representar a corte da festa, você também é bem envolvida na produção da tua família, faz curso da juventude rural, como está sendo o seu envolvimento? Ah, eu estou muito feliz em participar da segunda corte, para mim está sendo especial, por representar o trabalho que a gente está fazendo, para mim está muito bom. Então vamos para a receita? Vamos! Bom, as meninas já se aprontaram, a gente já está aqui na cozinha para dar início à receita. Mas antes eu quero só comentar que eu vi aqui um troféu de primeiro lugar, da primeira festa do morango que aconteceu no ano passado. Fernanda, explica para a gente esse prêmio. Esse prêmio foi do concurso que teve, do morango, então a gente ganhou o primeiro lugar no BRICS, que é a doçura do morango. A gente ficou muito contente, muito feliz pelo resultado do nosso trabalho. Então vamos aos ingredientes. Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar, o morango e o açúcar. Aqui eu já pesei o prato para nós tirar o peso dele, e vamos acrescentar daí o açúcar para nós pesar. Deu 210 gramas de açúcar. Então a gente coloca a mesma quantidade da fruta de açúcar. Se passar um pouquinho não quer dizer. Ó, 210 gramas. Vamos então na parte que vai tudo ao fogo, né? Colocar na panela. Lembrando das 210 gramas de açúcar e 210 gramas do morango. Quem quiser pode dobrar a receita, tá? Aí a gente deixa o fogo bem baixinho, para não ter perigo de queimar a nossa geleia. Aí a gente tampa, deixa uns dois minutinhos tampado em fogo baixo. E depois a gente já, depois que passar os dois minutos, a gente volta e segue mexendo para não grudar e não queimar. Aí ele já começa a largar o próprio suco e a gente continua mexendo até ele ficar no ponto. Eu uso um morango congelado para fazer. Mas quem for fazer com um morango fresco, tem que colocar uns 100 ml de água. Depois de 30 ou 45 minutos, ela vai ficar assim, ó. Eu gosto de pedaços. Eu gosto que ela fique assim. Mas se você não gostar e quiser que ela fique mais desmanchada, você deixa mais tempo no fogo. Aí vai o seu gosto, tá? Aí essa aqui é o ponto da nossa geleia agora. Depois de todo o passo a passo que a Fernanda explicou, foi chegada a hora mais esperada da manhã, que é a de experimentar a receita. Muito bom, muito bom. O gosto da fruta é bem forte. Realmente esse método de fazer com o morango congelado faz com que a geleia fique mais concentrada. Muito bom, aprovado. Essa foi a receita da semana de geleia de morango aqui no município de Pelotas, na colônia São Manuel, na propriedade da família da Fernanda, que é mãe da princesa da corte da segunda festa do morango. Muito obrigada, Fernanda, por ter revelado aí uma das receitas da família e parabéns pelo produto. Muito bom mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. A cobertura da festa municipal do morango, que foi mencionada aí durante a receita e muito mais delícias feitas a partir do morango, a gente traz na próxima edição do programa Terra Sul. E aí Tchau, tchau.